Aí, ó, o trabalho não para, viu? Ah, minha coluna tá torta, o pedreiro, o maldito pedreiro fez torta Se chama Conarty, pra gente fazer esse trabalho, ó Texturado Isso é uma novidade, viu? Aqui não entra sem instrução, não, que você toma, viu? Olha que maravilha Ah, eu não quero que eu não vou Ó pra aí, ó, a situação que fica Ela deixa de ser assim, cretina E passa a ser Olha Ah, se você soubesse